E Deus convergeu todas as coisas para que nós chegasse a esse momento, que é um momento decisivo da vida de vocês. Um momento que a vida de vocês dá uma guinada e o compromisso que vocês fazem hoje, diante da família e diante de Deus, ele é um compromisso eterno e ele não pode ser dissolvido de maneira nenhuma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto